Deputado Luiz Fernando Vampiro toma posse como novo secretário de Estado da Educação. Projetos de lei aprovados pela Assembleia no ano passado são sancionados pelo governo do Estado. E saiba mais sobre as funções do terceiro e do quarto secretários da mesa diretora do Parlamento. Hoje é sexta-feira, 5 de fevereiro e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. O deputado estadual Luiz Fernando Vampiro tomou posse nesta sexta-feira como novo secretário de Estado da Educação. O parlamentar do Sul do Estado assume posto no momento da retomada das aulas presenciais em Santa Catarina. O deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, assumiu nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, o cargo de secretário de Estado da Educação. Formado em Direito e com experiência em gestão pública, Vampiro nasceu em Criciúma e tem o sul catarinense como base eleitoral. Foi secretário de Desenvolvimento Regional, secretário de Estado de Infraestrutura e deputado suplente antes de ser eleito deputado estadual para a atual legislatura, com 36.747 votos. Agora foi convidado pelo governador do Estado para assumir a pasta da educação, responsável pela formulação, controle e avaliação das políticas educacionais em Santa Catarina. Com o licenciamento de Luiz Fernando Vampiro, quem assume a vaga no parlamento é a deputada estadual suplente Dirce Heiderscheid, também do MDB. Com formação na área de assistência social, Dirce conquistou 32.332 votos nas eleições de 2018, garantindo a primeira suplência da coligação. E muitos dos projetos aprovados no ano passado aqui na Assembleia foram sancionados pelo governo do Estado e já são lei em Santa Catarina. Nós preparamos uma reportagem com os principais deles, com destaque para a área da saúde. Confira. Mesmo num ano atípico, com uma pandemia em curso, os deputados aprovaram mais de 900 projetos no ano passado. Muitos já foram sancionados pelo governador e se transformaram em leis em 2021. Na área da saúde, uma das leis de autoria do deputado Coronel Mousselin trata do direito à visita virtual, através de smartphones ou tablets, para pacientes internados por conta do novo coronavírus. O objetivo é humanizar o atendimento e amenizar o sofrimento de quem sofre isolado, principalmente os idosos. Por meio de iniciativa da deputada Paulinha, está garantida em Santa Catarina a gratuidade na travessia por ferriboltes e balsas para veículos de passeio com pacientes em tratamento de hemodiálise e quimioterapia. Nós estamos falando aqui de doentes crônicos, cujo tratamento requer que seja feito em Itajaí e vivem em navegantes. Eu moro nessa região, eu sei do que eu estou falando, a gente fez esse projeto de lei com a consciência princípua que não há desequilíbrio contratual previsto aqui. A gente apenas está incluindo no rol já de beneficiários da isenção uma categoria, como bem disse o deputado Kennedy, para que a gente não ponha mais peso sobre os ombros do Estado. Esses pacientes são transferidos hoje para tratamento às custas públicas e eles poderiam ir com o seu carro particular, é o mesmo volume de carro e tudo mais, porque os carros públicos também não pagam essa taxa. A gente desonera o poder público e não cria um desequilíbrio para o poder público. Já o deputado doutor Vicente Caro Preso é autor da proposta que garante este benefício às pessoas com deficiência para ter direito à gratuidade na travessia. É preciso comprovação por meio do laudo diagnóstico emitido por especialista. As gestantes têm direito à presença de qualquer acompanhante durante o trabalho de parto nas maternidades do Estado. A medida foi possível a partir de alteração proposta pelo então deputado Paulo Essel à lei que dispõe sobre a cartilha dos direitos dos pacientes em Santa Catarina. A lei estadual só permitia a presença do pai. Nesta semana, os deputados elegeram a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Nós já mostramos aqui no Redação TVA um pouco sobre o papel dos vice-presidentes e do primeiro e dos segundos secretários da mesa diretora. Hoje é a vez de você conhecer mais sobre as funções do terceiro e do quarto secretários. Na nova composição da mesa diretora está o terceiro secretário, o petista deputado Padre Pedro Baldicera. Natural de Caxambu do Sul, no oeste do estado, estudou a vida inteira em escola pública e ingressou na vida religiosa com formação em filosofia e teologia no interior de São Paulo. Em 1985 foi ordenado padre e em 96 eleito prefeito de Guaraciaba, no oeste catarinense. Padre Pedro foi reeleito ao cargo e em 2002 decidiu concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa catarinense. Já no quinto mandato, na função de terceiro secretário, vai participar das reuniões da mesa diretora com direito a voto, controlar os prazos das comissões e encaminhamento regimental das matérias, podendo delegar tal atribuição à coordenadoria das comissões, além de determinar a remessa das proposições com prazos de tramitação, encerrado e também para a comissão seguinte, auxiliar o primeiro e segundo secretário substituindo-os em suas ausências pela ordem cronológica. O poder legislativo tem um papel muito importante de reforçar exatamente este cuidado para que nós possamos, da mesma forma, atender as demandas da sociedade catarinense. Como eu já venho fazendo parte da mesa diretora, eu acredito que nós possamos manter esse diálogo, essa comunhão entre os parlamentares de todas as bancadas e fazer o melhor para a Assembleia e para o povo catarinense. Já o cargo de quarto secretário ficou com o estreante no parlamento catarinense, deputado Laércio Schuster. Natural de Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí, aos 46 anos já tem no seu currículo a gestão municipal de Timó, também no Vale. Em 2018, chegou ao parlamento catarinense e já ocupou o cargo de secretário nos dois primeiros anos da legislatura. Cabe a Schuster, nessa nova fase, orientar e fiscalizar e cuidar da manutenção do Diário Oficial da Assembleia Legislativa, assim como outras publicações do parlamento, promover relações públicas do parlamento catarinense, fiscalizar obras e conservação dos prédios. Também fica à disposição para substituir o primeiro, o segundo ou o terceiro secretário em caso de ausência ou impedimento. Na verdade, a mesa diretora constrói todo o encaminhamento administrativo do dia a dia da casa. Ela dá o andamento para questões importantes, principalmente de votações aqui da Assembleia, onde vai depender da dinâmica, dessa nova dinâmica do governo do Estado com o parlamento e as obras de políticas públicas, principalmente de ações de políticas públicas que o governo pretende adotar. Fora isso, o parlamento, através do seu poder de fiscalização, de propor e de fazer leis, sem dúvida nenhuma, vai poder contribuir muito com o Estado no dia a dia das produções legislativas mais aprofundadas e mais debatidas aqui dentro do parlamento. E por hoje é só, o Redação TVA termina aqui. Mais notícias do parlamento você confere na nossa programação, site ou redes sociais. Uma boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto